Oi, gente! Gente, eu precisava trazer esse vídeo aqui pro canal. O canal vai passar por algumas mudanças e eu precisava falar sobre elas aqui com vocês, sabe? Acho que não tinha como simplesmente fazer essa mudança, só avisar, né? Eu queria conversar um pouco com vocês, abrir meu coração aqui mesmo, né? Compartilhar algumas coisas que eu tenho pensado, que eu tenho vivido e que tem a ver com essa mudança aqui do canal. Sem muita enrola, sem muito suspense, qual vai ser essa mudança? Que, de cara, parece pequena, mas no decorrer do vídeo vocês vão ver que é uma grande mudança, sabe? Pra mim, é uma grande mudança. Pra vocês também vai ser, né? Porque aquilo que muda na minha vida acaba mudando a vida de vocês também, né? Porque vai transparecer nos conteúdos e os conteúdos têm um impacto na vida de vocês. Enfim, então parece algo pequeno, mas é algo grande, no fundo, assim, no final das contas, né? Porque, como eu sempre menciono aquela frase pra vocês, já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, às vezes, aquilo que parece pouco, que parece pequeno, é grande. Então, né, qual é a mudança? O canal, que já tava há anos com a programação de três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, meio-dia, vai mudar de três vídeos pra dois vídeos por semana. Então, vai ser segunda e quarta, no mesmo horário, meio-dia. Nos últimos dias tiveram algumas mudanças, né? Os vídeos talvez não foram no horário de sempre, os dias mudaram um pouco, mas agora, né, a partir de agora, vai seguir essa programação, de segunda e quarta, meio-dia, né, como era antes. Então, só vai tirar aquele vídeo de sexta, né? Sexta-feira a gente não vai ter mais vídeo. Era isso. Mas agora, o porquê disso tudo? Gente, primeiro de tudo, eu confesso que, pra mim, essa foi uma mudança difícil. Já tinha, assim, muito, muito tempo que a programação do canal eram de três vídeos por semana. Eu amo estar aqui, eu amo gravar esses vídeos, eu amo produzir, né, eu amo estar sempre ativa aqui no YouTube. E não, eu não tô fazendo isso pra, sei lá, a longo prazo sair aqui do YouTube. Esse não é o meu desejo, né? Eu quero cada vez mais estar aqui. Sei lá, se de repente, mais pra frente, eu conseguir voltar com a frequência, ou precisar diminuir, enfim. A questão é, eu não tô fazendo isso pra sumir e pra ir saindo aos poucos do YouTube. Essa não é a intenção, porque eu realmente amo estar aqui, assim. Eu amava a programação de três vídeos, era algo que eu sempre fiz com muito amor, com muita alegria. Tanto que, na minha vida profissional, eu já abri mão de várias coisas, eu já disse não pra várias coisas, já diminuí a frequência de várias coisas, mas no YouTube, eu sempre fazia questão de falar não. No YouTube, eu não mexo, no YouTube, eu não tiro, sabe? Só que, por eu ser assim, né, tão rígida, tão flexível, acaba que, quando eu preciso mudar alguma coisa, aquilo é mais difícil pra mim, sabe? E eu tenho tentado melhorar isso, eu não quero ser, assim, essa pessoa pra sempre, sabe? Eu quero ir mudando, eu quero ir melhorando, eu quero ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais leve. Eu sei que, às vezes, pelos vídeos, não parece que eu sou assim, né? Mas, é uma dificuldade, uma coisa que eu luto todos os dias. Por isso que eu falei que, pra mim, é uma mudança difícil. Talvez algumas pessoas vão só olhar e falar assim, tipo, ela nem precisaria ter falado isso, ela só poderia ter começado a postar dois vídeos por semana e ok. Mas, pra mim, é assim, é difícil. Então, tá. E qual foi a razão dessa mudança? Eu decidi tirar esse vídeo, né, diminuir a frequência, não porque eu não tava conseguindo. Porque eu tava, né? Eu já tinha muito tempo, assim, sei lá, mesmo depois que o Antônio nasceu, eu consegui, né? Eu fui tendo, mantendo essa frequência, exceto no primeiro mês ali, né? Eu acho que teve um dos meses que a gente foi pra duas vezes, depois voltou, né? Então, assim, até então, eu tava conseguindo manter a frequência. Acho que por isso que essa era uma decisão difícil pra mim. Porque era algo que eu conseguia fazer, sabe? É algo que eu consigo manter. Mas, a que preço? Eu consigo manter esses três vídeos aqui no canal, mas o que que eu não consigo? Uma coisa é fato, eu não dou conta de tudo. E se eu estou dando conta de umas coisas, eu estou deixando outras de lado. E esse era o ponto, sabe? Era por isso que, às vezes, tava tão difícil. Porque eu precisava dizer não pra uma coisa que eu gosto, que eu consigo fazer, né? Que são esses vídeos. Pra poder dizer sim pra outras que são mais importantes, que são mais valiosas pra mim. Eu precisava ganhar um pouco mais de tempo, ter mais tempo, pra priorizar outras coisas na minha vida. Que eu quero priorizar agora, né? Coisas relacionadas à educação dos meninos, coisas que eu preciso estudar, coisas que eu quero aprender. Coisas que eu quero fazer pra estar também mais presente com eles. Não só com eles, mas em relação a outras coisas na minha vida também. Outras coisas que eu quero estudar, que eu quero fazer. Até mesmo tempo de descanso, ter um pouco mais de tempo livre. Enfim, tantas coisas na minha vida que eu quero priorizar. E que, às vezes, a gente vai precisar dizer não pra certas coisas, né? Então, esse foi o motivo. Eu precisava entender, eu precisava virar essa chave e perceber que, se a gente tá dizendo sim pra algumas coisas, a gente tá dizendo não pra outras. E uma coisa, assim, que eu tava conversando até com a minha irmã, né? Que a gente tava, assim, refletindo em relação a um livro que ela tava lendo. E eu tô lendo um outro livro também. A gente ficou trocando ideias. Mas a gente conversando, assim, que, muitas vezes, a gente só quer fazer mais, né? O que mais eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer, né? A gente sempre quer fazer mais, quer ser produtiva. Mas a questão não é essa. É como eu posso fazer melhor. Às vezes, a gente quer fazer tudo. A gente quer tá em tudo. Essa era uma sensação que eu tinha. De que eu sempre tava querendo fazer tudo. Ser a melhor em tudo. Estar em tudo. Tá sempre aqui no YouTube. Tá sempre lá no Instagram. Sempre tá fazendo rio. Sempre tá fazendo isso. Sempre tá fazendo aquilo. É uma sensação. Um desejo. Tipo assim, eu não posso perder nada. Eu tenho que tá em tudo. E, por fim, isso é um orgulho. No final das contas, sabe? Eu percebi que isso escondia em mim, assim, um orgulho. Um desejo de, muitas vezes, querer ser a melhor. De querer tá em tudo. De não poder perder nada. De não poder... Sabe essa sensação, assim? De sempre tá querendo ser boa. Ser melhor em tudo. E agora eu preciso entender. Eu preciso perceber, assim, que é impossível. E esse desejo de querer fazer tudo. De tá em tudo. De ser a melhor em tudo. É algo que me traz muita cobrança. Eu me cobro muito. Me traz muita culpa também, né? Eu me cobro muito porque eu sempre tenho que tá sendo a melhor, fazendo tudo, né? Aquela cobrança. Aquela exigência em excesso. E me traz culpa também. Porque aí eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria, que eu queria. E porque eu não consigo, né? Vem a culpa depois. Mas a questão não é essa, né? A questão não é por que eu não consegui fazer. A questão é, eu realmente preciso fazer isso? Isso é uma prioridade? Se sim, ok. Eu vou melhorar. Vou ajustar alguma coisa. Mas, se não, eu preciso ter essa humildade, né? De dar esse passo pra trás. Que parece um passo pra trás, né? Tipo, não. Não vou fazer mais três vídeos, né? Parece que eu tô dando um passo pra trás. Mas, na verdade, é um passo pra frente, né? Eu preciso largar certas coisas pra dizer sim também pra outras. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? É algo que eu preciso trazer muito pra minha vida. Ir podando as arestas. Tenho vivido, assim, com a sensação de excesso. Na verdade, ó. Deixa eu compartilhar, assim. Pra vocês entenderem qual era a sensação que eu tava vivendo. Já tinha um tempo, assim, que eu tava vivendo com uma sensação de, tipo, O que mais eu tenho que fazer, né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer? Ou, então, nossa, será que falta algo na minha rotina pra eu conseguir ser mais produtiva? Por que será que eu não tô conseguindo aproveitar tanto o meu tempo? O que mais eu preciso fazer? Será que eu preciso acordar mais cedo? Será que eu preciso dormir mais tarde? Será que eu preciso implementar uma coisa? Tipo, eu tava vivendo com essa sensação. O que que eu preciso fazer mais, mais, mais? Com essa sensação de mais. E aí, eu sempre tava vivendo com essa sensação de excesso. Muita coisa. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, mas vamos lá. Vamos seguir no raciocínio. Só que aí, eu percebi que a pergunta não é essa, né? O que mais eu preciso fazer? A questão, né? A pergunta que eu preciso responder e que eu preciso praticar na minha vida é O que eu não preciso fazer, né? O que que eu preciso podar? Então, eu percebi que, né? Primeiro, eu tava tendo esse desejo de querer fazer tudo, de estar em tudo, de ser boa em tudo. E segundo, eu tava perdendo muito tempo. Eu tenho perdido muito tempo. E isso, eu acho que é um problema geral com as redes sociais, né? Quanto tempo, gente? Quanto tempo eu perco, às vezes, com o celular, né? É, abro o celular pra postar uma coisa. Ah, não, é trabalho, sabe? É o meu trabalho. E aí, eu vou ver uma coisa, né? Ah, não, mas eu preciso ver isso, porque isso tem a ver com o meu trabalho. Eu preciso estar por dentro. Eu preciso... Quando eu vejo, eu perdi muito tempo. E, às vezes, até com coisas lícitas, com coisas que são boas, né? Vendo um conteúdo que é bom, acompanhando uma pessoa que é legal, né? Tipo, vendo bons conteúdos. Mas a questão é, eu preciso mesmo ver tudo isso? Preciso mesmo saber de tudo? A gente vive com essa sensação de que a gente precisa estar sabendo de tudo, né? De todas as notícias. Qualquer mensagem que vão me mandar, eu preciso ver na hora, eu preciso responder. A gente não desgruda do celular, porque a gente parece que tem que estar sempre sabendo o que estão mandando pra gente. Gente, se for urgente, se for importante, alguém vai te ligar, alguém vai bater na sua porta, sabe? Então, assim, a gente, às vezes, acha, parece que o celular, assim, virou parte da gente e caindo, assim, na real. E começando até a me preocupar com a importância que eu tenho dado pra isso. E é doido, porque, assim, não é que eu seja viciada em celular, que eu passe 24 horas do meu dia ali. Não é isso. Às vezes, eu posso estar ali dentro da média, dentro do normal das pessoas e tal. Mas será que esse normal era pra ser assim mesmo? Tipo, será que isso não é só comum, né? Talvez é comum ficar ali, né, mexendo no celular com essa frequência que eu mexo. Mas será que isso é bom pra mim, de verdade? Será que eu preciso disso na minha realidade, na minha circunstância? Várias coisas, assim, que eu fui refletindo, né? Tipo, essa sensação de querer sempre estar ali nos stories. Tanto que eu tenho feito, assim, alguns exercícios concretos. Tipo, ontem, eu não postei nada. Mas é porque eu até queria ter postado, mas aí não deu tempo. E aí, eu poderia ter ido dormir mais tarde pra conseguir postar algumas coisas que eu queria postar nos stories. Mas eu falei, não. Amanhã eu posto, sabe? Não deu hoje, não deu. Tipo, deu a hora de dormir, acabou o tempo, né? Tipo, não é hora disso agora. Então, cada coisa precisa ter o seu tempo. E outra coisa que eu fiquei me perguntando. Será que todo mundo que me segue, assim, pelo menos as seguidoras mais ativas, mais fiéis. Elas realmente conseguem consumir todos esses conteúdos que eu posto, sabe? Três vídeos por semana é muita coisa. Eu não consigo assistir, sabe? Essa quantidade de conteúdos que eu posto. Entende, assim? Eu não consigo acompanhar todo mundo que eu sigo. Acompanhar toda a frequência das pessoas. Então, será que o meu público também tá conseguindo? Será que não tá demais até pra vocês, entende? Porque, às vezes, é tanta coisa, né? É Instagram, é Reels, é Stories, é YouTube, é clube, né? Tem o clube da autoestima, tem as aulas. Então, assim, até pra vocês. Pra vocês é uma frequência grande. Eu sei que vocês não conseguem acompanhar tudo, né? Eu percebo isso porque a gente vê nas visualizações dos vídeos. Tem vídeos que tem mais, tem vídeos que tem menos. Porque ninguém consegue clicar em todos e assistir todos, né? A pessoa vai selecionar ali o que ela gosta mais, o que ela se identifica mais. Então, isso vai até me ajudar a trazer conteúdos melhores, né? Então, a gente vai continuar com a mesma linha de conteúdos, né? Vídeo de bate-papo, autoestima, vlog. Muito vlog que eu sei que vocês amam, eu também amo. Então, assim, os conteúdos vão seguir na mesma linha. Só a frequência que vai diminuir. E diminuindo essa frequência, a gente consegue até melhorar a qualidade também, né? Eu sempre busco trazer qualidade, assim. Sendo bem sincera, assim, mesmo trazendo três vídeos, eu sempre buscava trazer qualidade em todos os três, né? Eu nunca fazia os vídeos só pra encher, né? Pra preencher. Eu sempre tentava trazer vídeos com qualidade, mas tendo uma frequência menor, acho que dá pra, talvez, dedicar um pouquinho mais, né? Acho que é isso. Foi um momento, assim, desabafo. Como eu falei, parece uma mudança pequena, né? Ah, só mudando a frequência, a quantidade. Mas é uma mudança que vai impactar na minha vida e vai impactar aqui nos conteúdos e vai impactar na vida de vocês também. Eu quero também, né, a partir desse vídeo, fazer esse convite pra vocês. O que vocês precisam dizer não hoje, sabe? O que que tem aí na vida de vocês que vocês precisam falar não, isso não dá mais, eu preciso parar com isso ou diminuir a frequência ou dar uma pausa pra conseguir priorizar outras ou simplesmente pra ter um pouco mais tempo de qualidade com a sua família, um pouco mais de descanso, né? Vê aí. O que que você precisa dizer não? Hoje eu não tô aqui pra trazer uma dica prática pra vocês fazerem algo, mas é o que vocês não vão fazer, sabe? Essa é a dica prática de hoje. O que que você não vai fazer? Quero trazer esse questionamento pra vocês. Então, é isso. Me contem aqui nos comentários o que que vocês acharam dessa mudança, o que que vocês refletiram a partir desse vídeo, disso que eu falei aqui com vocês, se vocês se identificaram com alguma coisa. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!